E se o UFC criasse uma nova categoria de peso que ficasse exatamente entre as duas categorias mais populosas e populares já existentes no evento? E se nela nós poderíamos ver nomes como Charles do Bronx Oliveira, Conor McGregor, Kobe Covington e Gilbert Durinho competindo todos com um novo peso por um novo cinturão? Parece loucura? Pois é, segundo fontes confiáveis, isso está muito próximo de se tornar realidade. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso agora. Mas antes de começar esse vídeo eu quero te pedir pra você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza? Só vamos. Nos últimos meses a gente teve todos aqueles rumores sobre o UFC 300, né, quem ia fazer a luta principal e tal. No meio disso tudo, o ex-campeão e atual comentarista Daniel Cormier sugeriu que o UFC criasse uma nova categoria que ficasse entre os pesos leves e os pesos meio médios. Essa categoria teria 165 libras como limite de peso, o que traduz para 74.8 quilos pra gente aqui no Brasil. A sugestão de Cormier é que Conor McGregor retornasse ao UFC para disputar o cinturão inaugural dessa nova categoria e assim pudesse liderar o card do UFC 300. Como nós já sabemos, isso não aconteceu. Bom, algum tempo se passou e ontem o peso leve Rafael Fiziev disse em entrevista a um canal russo que isso pode sim estar muito próximo de se tornar realidade. Abre aspas. A criação dessa nova categoria poderia ser muito boa, já que ela abrigaria os lutadores que são muito pesados para lutar os pesos leves, mas muito leves para lutar nos meio médios. Um caso que a gente poderia conhecer é o de Charles do Bronx, que precisa cortar muito peso e se desidratar bastante para bater os 70 quilos, mas que provavelmente teria um corpo muito leve e magro para lutar nos meio médios. Com a presença tanto de lutadores subindo dos pesos leves, quanto de lutadores descendo dos meio médios como Charles do Bronx Oliveira, Rafael dos Anjos, Justin Gaeth, Dustin Poirier, Kobe Coveton e Gilbert Durinho essa categoria poderia facilmente ser a mais popular, mais legal e interessante do UFC. Como o Renato Rebelo lá do canal Sexto Round disse em sua resenha de ontem uma conquista esportiva pode ser a única coisa atraente o suficiente para trazer Conor McGregor de volta ao MMA. Nesse caso, o que seria melhor do que um novo cinturão e uma nova categoria, o terceiro título da carreira do ilandês? Já em relação ao Charles do Bronx, como eu já disse, isso seria muito bom, já que ele precisaria cortar menos peso e ainda assim teria uma forma física boa para a divisão. Uma nova categoria, com um novo ranking, novo cinturão em jogo, novas rivalidades e novas histórias a serem contadas pode ser sim muito benéfico para nós, fãs, e consequentemente para o UFC do lado comercial. É importante lembrar que o Donald White sempre se opôs à criação de novas categorias, já que, na opinião dele, isso poderia tirar o peso dos cinturões do UFC. É isso que acontece no boxe, por exemplo, onde existem vários cinturões de vários tipos em várias categorias, e um lutador conquistar um cinturão de boxe já não vale mais nada hoje em dia. Apesar disso, se os prós pesarem mais na balança do que os contras, e o Donald White tiver uma oportunidade de gerar uma boa grana, essa categoria até 74kg pode sim vir a se tornar realidade em um futuro e próximo, muito em breve. E você, o que acha da criação dessa nova categoria? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Não esquece de novo de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e apertar o sininho das notificações, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho